Cai por terra, 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 grita queima, grita queima, grita queima, grita queima, grita queima lá, olha lá, olha aí ó, bota a mão na barriga dela, bota a mão na barriga dela, grita queima, grita queima, grita queima, segura, segura, segura que o bicho é bravo, segura que o bicho é bravo, segura, 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 olha aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco irmãs, segura, Ei bichão, ei bichão, parou, parou, aqui não é circo e não é pagode não cara, você está pensando o que? Se aquieta aí no nome de Jesus, senão vão mandar o anjo te afligir, ei bichão, foi você que fez essa macumba para destruir a vida dela né satanás, foi você não foi? Você ganhou o que? 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 Vai destruir a vida dela, ei? Você ganhou o que? Eu vou perder tempo com o bichão, não pega a tua bagagem, o último sangue, o último sangue, em nome de Jesus já está liberta, traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui, pega assim lá, pega, já foi, eu lembro, já foi, pega, pega, levanta a mão, pega assim o sangue, Liga o sangue, sangue de Jesus, de Jesus, já me libertou, já me libertou, a senhora já é crente, há quanto tempo? Eu não consegui estar com dois meses, dois meses, reconciliou, está abençoada, posso te dar um abraço com respeito? Jesus te abençoe, está abençoada, traga as palmas, traga a glória, 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 traga as palmas, traga a glória.